Não confundam complacência pulmonar com complacência de caixa torácica. A complacência pulmonar de neonatos e crianças é menor em comparação com adultos. Porém, a complacência de caixa torácica é maior. Então, aqui a gente tem que ter essas estruturas da caixa torácica, as estruturas musculares íntegras para que essa ventilação aconteça. Aqui a gente tem um resuminho dos músculos respiratórios, da inspiração, da expiração, que numa expiração passiva não vão estar atuando. Mas olha só o que a gente tem de particularidade nos neonatos e nas crianças. A caixa torácica é muito mais complacente. Por quê? As estruturas ainda são muito cartilaginosas. O externo, os arcos costais, são muito cartilaginosos, o que confere essa alta complacência de caixa torácica. Qual que é o problema disso? Distorce demais, principalmente diante de um esforço. Um dos primeiros sinais de desconforto respiratório, em neonatos e crianças pequenas, são as retrações torácicas. As tiragens, né? Que nada mais são do que... É como se afundasse mesmo, como se sugasse os espaços intercostais, sub-diafragmático, porque esses músculos estão pouco desenvolvidos ainda. E além disso, essa caixa torácica é muito complacente. Ela distorce demais e isso, claro, que para a biomecânica da respiração vai ser horrível, né? Vai prejudicar muito essa mecânica da respiração. Tá? Além dessa caixa torácica ser mais cartilaginosa, mais complacente, a gente tem essa outra característica importante, que é as costelas estarem mais horizontalizadas. Vejam que no adulto as costelas têm aquele formato mais oblíquo, enquanto que nos neonatos, nas crianças pequenas, elas estão mais horizontalizadas. Qual que é o impacto disso, gente? Qual que é o problema dessa caixa torácica estar, esses arcos costais estarem mais horizontalizados? Lembra que, para a gente respirar e inspirar, eu tenho contração do diafragma, que vai aumentar essa dimensão vertical, mas eu tenho também aquele movimento que a gente chama de alça de balde, que é a elevação das costelas, é como se fosse uma alça de balde mesmo que a gente levanta, né? As costelas vão se elevar e vão aumentar esse diâmetro lateral e ântero posterior. Tem também o movimento do externo, né? Que é o braço de bomba, mas a gente tem, então, essa movimentação que faz com que a gente ajude essa caixa torácica a ganhar volume, ajude nos volumes e capacidades pulmonares. Nos bebês, primeiro que os intercostais ainda são pouco desenvolvidos, então, contribuem muito pouco com a inspiração. Segundo, que com essas costelas mais horizontalizadas, fica difícil de fazer esse movimento, então, isso prejudica também a mecânica da respiração. Outro, porém, onde que o diafragma está inserido? Lá nas últimas costelas, não é? O diafragma relaxado, ele tem uma posição de púpula, normalmente. E aí, quando ele contrai, ele se rebaixa, ele se retifica. Então, está lá relaxado, contraiu, retificou. Agora, se ele está inserido nas últimas costelas, e essas costelas estão horizontalizadas, o que vai acontecer? O diafragma também vai estar numa posição mais horizontal. Essa zona de aposição, que é onde costelas encontram o diafragma, ela vai estar aumentada. Esse ângulo aqui vai estar diferente, isso vai prejudicar a biomecânica desse diafragma. Ele já parte de uma posição mais horizontal, então, ele não consegue ter uma boa incursão, ele não consegue gerar tanto movimento e tanta força. Isso também vai prejudicar a sua função. Mas não é só isso que a gente tem de característica do diafragma. Eu brinco que o diafragma de neonatos e crianças é um coitadinho, né? Olha só, o bebê, ele passa muitas horas dormindo, né? É claro que um bebê de UTI, a gente gostaria que ele dormisse às 16, 17 horas de sono que ele deveria dormir quando ele está em casa. A gente toma todo cuidado com o sono do bebê, para que ele durma, cresça, desenvolva. O sono é muito importante para várias funções, né? Mas o bebê de UTI dificilmente vai conseguir dormir às 16, 17 horas por dia que ele deveria. Mas, de qualquer forma, durante o sono, a gente divide o nosso sono em fase REM e não REM. E nessa fase REM é quando a gente tem os sonhos. Até coloquei a imagem, né? O bebê deve estar sonhando com o TT dele. É a única coisa que ele deve estar sonhando ali. Mas, durante essa fase REM, que a gente tem os sonhos, enfim, a gente tem um relaxamento muscular muito importante. Quando a gente entra em sono, né? A gente começa a dormir e já relaxa um pouquinho. Sono REM relaxa muito mais. Tanto que, quando a gente vai fazer uma polisonografia, identificar as fases do sono, a gente precisa colocar eletrodos para identificar se tem movimento, tem contração muscular de mento, de outros músculos, principalmente de mento. Por quê? A hipotonia vai sugerir que a gente está em sono REM. Ou, às vezes, até uma atonia, como alguns autores chamam. Uma hipotonia, tá? Impacto disso. Durante o sono REM, então, a gente tem um maior relaxamento da musculatura. E se aquela caixa torácica já era muito complacente, o diafragma já estava se lascando para conseguir contrair, durante o sono REM fica muito mais difícil. Porque vai ter um relaxamento maior e vai fazer muito mais distorção, muito mais instabilidade dessa caixa torácica. E olha só, nós, adultos, dormimos cerca de 25% do sono em sono REM. Agora, os bebês, eles dormem 16, 17 horas por dia e 50% do sono em fase REM. Então, se a gente considerar ali, eles vão passar cerca de 8 horas do dia em sono REM com essa maior instabilidade de caixa torácica. Então, é algo que a gente tem que considerar pensando na biomecânica da respiração, porque vai prejudicar essa biomecânica, né? Por isso que muitos bebês ficam confortáveis dormindo de barriguinha para baixo, em decúbito ventral. E aqui eu estou falando de bebês de UTI, que estão sendo monitorizados, que muitas vezes são prematuros, tem uma série de particularidades envolvidas, tá? O bebê que foi para casa de alta, o recomendado é dormir de barriguinha para cima para evitar o risco de morte súbita. Mas, pensando num bebê de UTI que está sendo monitorizado 24 horas por dia, deve estar na UTI, então ele tem que estar sendo monitorizado, a gente pode usar o decúbito ventral como uma estratégia para dar estabilidade para essa caixa torácica, porque daí eu dou suporte e eu consigo diminuir essa instabilidade, melhorar o padrão de sono e melhorar também o padrão respiratório durante o sono, tá certo? Lembrando que são os bebês de UTI, tá? Que eu sei que tem muitos pais também que assistem aqui os vídeos, mas bebê que está em casa, o recomendado é dormir de barriguinha para cima, tá? Bom, vamos lá, continuando. Então, já falamos que o diafragma, ele está numa posição mais horizontal, que as caixas torácicas é complacente e também tem essas costelas mais horizontalizadas, o que prejudica a biomecânica. Durante o sono REM, isso tudo vai estar mais evidente por conta da hipotonia muscular. E olha só, outra característica importante, o diafragma, ele tem que contrair, né? Desde o momento que a gente nasce, na primeira respiração, até o momento que a gente morre, nossa última respiração. A menos que você tenha sido entubado, ficou em ventilação mecânica controlada, a gente espera que o diafragma contraia do início ao fim da vida, sem parar. Caso contrário, a gente não respira, obviamente, né? Então, para isso, o diafragma, ele precisa ser muito resistente à fadiga, porque ele não pode parar de contrair, né? E essas fibras que são resistentes à fadiga são as fibras musculares que nós chamamos de tipo 1 ou fibras vermelhas. Nós, adultos, temos cerca de 50% a 55% dessas fibras vermelhas no diafragma. Isso significa que tem muito sangue ali, né? A corrente sanguínea é aumentada, porque precisa chegar oxigênio para usar substratos, usar carboidrato, proteína, gordura, o que for, se juntar a esse oxigênio e produzir energia. Caso contrário, a gente vai usar a energia que está pronta. Por isso que as fibras brancas, que são fibras pouco resistentes à fadiga, não conseguem manter a contração por muito tempo. Por quê? Vai usar a energia que está estocada ali, que está em estoque no músculo, usou aquela energia, acabou, e tem que refazer o estoque para poder continuar contraindo. O diafragma não pode, ele tem que manter essa contração por muito mais tempo. Então, ele tem que produzir energia a todo tempo para manter essa contração. Ocorre que, nos bebês, a porcentagem de fibras resistentes à fadiga é muito menor. Olha só, um bebê de três meses, 40%, em comparação com 50%, 55% do adulto. Num recém-nascido a termo, 25%. E num recém-nascido pré-termo, só 10% das fibras são fibras vermelhas. Isso significa que bebês, principalmente prematuros, fadigam muito rápido. E aí, a gente está vendo aquele bebê em desconforto respiratório, se não tomar uma atitude muito rápida, ele vai fadigar. Porque ele já está com alta resistência, baixa complacência pulmonar, alta complacência de caixa torácica, o diafragma está numa posição horrível para trabalhar e ele ainda não é resistente à fadiga, porque quase não tem fibras vermelhas. Pensem, no final das contas, somar todas essas características que a gente está falando. E como eu disse, são fisiológicas, mas diante de um maior esforço, diante de uma doença, isso vai ter um impacto muito mais importante do que teria num adulto ou numa criança maior. Tá certo? Bom, para a gente finalizar essa conversa sobre diafragma, olha só o que está acontecendo ali. A gente está vendo na imagem da direita um pulmãozico e um baita conteúdo abdominal. Lembra que eu brinquei? Bebê é cabeça e barriga. O conteúdo abdominal, ele é aumentado nos bebês, o abdômen ainda é muito complacente e esse conteúdo é grande em comparação com o restante. Imagina que você acabou de comer uma feijoada. Às vezes fica difícil da gente respirar, né? A gente tem que até abrir o botão da calça para a gente conseguir respirar mais tranquilamente. Acabou de comer, extravasou, final de semana, tomou uma cervejinha, comeu a feijoada, ainda teve sobremesa. No final, você está sem conseguir respirar. Precisa ali abrir um pouquinho a calça para conseguir respirar, conseguir expandir melhor. Pensem que o bebê ele respira o tempo todo como se ele tivesse comido uma feijoada, né? Só para fazer uma associação aqui para vocês entenderem. Por quê? Esse conteúdo abdominal sendo maior, ele gera uma certa restrição. Quem dirá como que está acontecendo nessa radiografia que vocês estão vendo? Olha o tamanho dessas alças, gente. Esse bebê está com o abdômen distendido, né? Muitas vezes a distensão abdominal vai levar um prejuízo muito importante da respiração porque eles não conseguem mesmo. O diafragma já estava lascado. Ainda ele não consegue, tem que vencer todo esse conteúdo abdominal, não consegue vencer, vai gerar uma restrição respiratória muito importante. Tá certo? Então,